Eu vou lá e volto, só tô filmando Lá dá pra passar por aquela água? Não conheço lá Lá dá pra passar por aquela água? 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 o 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